De acordo com o raciocínio lógico proposicional, a negação da frase O candidato chegou atrasado e não conseguiu fazer a prova. Pode ser escrita como? Aqui eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa que muita gente erra, mas é bem tranquilo. Gente, vamos lá. Eu já falei sobre negação para vocês no exemplo do início da aula. Tipo, Pelé foi jogador de futebol, para negar é Pelé não foi jogador de futebol. Agora vamos pegar o exemplo. Por exemplo, Marcos é professor de raciocínio lógico e ama trabalhar. Galera, vamos lá. Aqui a gente tem uma proposição composta, porque apareceu um conectivo aqui. Tá bom? Preste bem atenção nisso. Então, Marcos é professor de raciocínio lógico e ama trabalhar. Se eu pedir para negar isso aqui, quem nunca teve contato com essa matéria vai fazer isso aqui. Ah, se é para negar, então é Marcos não é professor de raciocínio lógico e não ama trabalhar. E vai sair crente que acertou isso aqui, tá certo, gente? Mas não esquece, não. É uma besteirinha que faz toda a diferença na hora da sua prova. Quando você tiver que negar, tá certo? Uma proposição composta, o conectivozinho aqui, o E e o O, isso é no caso do E e do O, ele vai mudar, tá certo? Muda, o E vira O e o O vira E. Então, a forma correta de negar isso aqui é Marcos não é professor, Marcos não é professor de raciocínio lógico. O E vira O, galera. Eu vou até botar de vermelho aqui para você não esquecer mais. Isso é a forma correta de negar. Ou não ama trabalhar, tá certo? O resto está correto. É só aquele conectivo ali que a maioria dos alunos erram e o professor sabe que o aluno erra aquilo ali. Tá certo, gente? Então, toma cuidado com isso aqui. Se a gente colocar na forma formal, como é que fica? Eu vou chamar de P aqui, então P e Q, tá certo? O P vai ser Marcos, é professor de raciocínio lógico, e o Q é ama trabalhar, tá bom? E como é que fica a negação? A negação fica assim, ou esse símbolozinho aqui, não P, o E vira O, pessoal. O E vira O. O O não gosta de trabalhar, tá certo? Que vai ser quem? Vai ser o quê? Tá certo? Então, essa é a forma formal negada. Aqui é a forma afirmativa, né? A forma normal. E aqui é negando, tá certo? Fica desse jeito. Pode usar esse símbolo aqui também, em vez daquele, para negar. Tá certo? De acordo com o raciocínio lógico, a negação da frase. Então, vamos apagar aqui, porque eu estava aqui só dando exemplos, né? Eu não cheguei a fazer a questão. Então, vamos fazer agora, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem o seguinte. O candidato chegou atrasado e não conseguiu fazer a prova. Pessoal, nega tudo. Então, vai ficar o candidato, o candidato, não chegou atrasado. O candidato não chegou atrasado. Aqui é um E, né, gente? No lugar do E, a gente sabe que vai virar quem? Ou, tá certo? Ou, aí tem não conseguiu fazer a prova. Se ali é não conseguiu fazer a prova, a gente vai negar o não. Tá certo? Então, vai virar sim. Então, não precisa botar nada. É só afirmar. Então, ou conseguiu, ou conseguiu fazer a prova. Beleza? Bem, qual vai ser a resposta aqui, pessoal? O candidato não chegou atrasado. Ó, a letra C. O candidato não chegou atrasado ou conseguiu fazer a prova. Resposta é a letra C. Então, com as regras, galera, fica extremamente fácil até o raciocínio lógico. Tá bom? Com isso, você vai pegar treinando bastante, assistindo aqui todas as nossas aulas.